E uma informação importante para os transplantados de rim e de fígado. O medicamento essencial para evitar a rejeição do órgão doado passa a ser produzido pela Fiocruz. Vamos então até o Rio de Janeiro porque o Marcelo Castilho explica melhor essa história pra gente. Oi Marcelo, bom dia pra você. Bom dia Carla, bom dia a todos. Os imunossupressores são medicamentos usados para evitar a rejeição do órgão transplantado pelo organismo. E os pacientes que receberam rim e fígado vão continuar a receber imunossupressores, o tacrilmo, que passará a ser produzido de forma emergencial pela Fiocruz após solicitação do Ministério da Saúde. O objetivo é suprir a falta momentânea do produto no Sistema Único de Saúde. No total serão fabricadas cerca de 90 milhões de unidades farmacêuticas deste medicamento vital para os pacientes submetidos a transplante desses órgãos. Um milhão de cápsulas já foram enviadas pela Fiocruz ao Serviço de Armazenagem e Distribuição do Ministério da Saúde. Por sua vez, o Ministério da Saúde informa que já concluiu todos os processos de licitação para regularizar a situação. O remédio de alto custo deve ser retirado mensalmente por três meses e sempre com uma nova receita médica. Atualmente, cerca de 34 mil pessoas fazem uso dos imunossupressores no país. A estimativa é que anualmente sejam realizados 6.300 novos transplantes de rins e 1.400 de fígado no Brasil. A fabricação no Farmanguinhos gera também economia aos cofres públicos. Carla? Obrigada pelas suas informações. Bom trabalho aí para você.